Pessoal, todo mundo já deve ter comido pelo menos alguma vez na vida esse carinha aqui, o camarão, que é um crustáceo do filho dos artrópodes e é sobre eles que a gente vai tratar hoje nesse vídeo só que pra isso eu vou usar um irmão maior dele que é esse aqui, a lagosta o legal da gente estudar os artrópodes com uma lagosta, aquela é grandona então dá pra gente observar bem todas aquelas características que a gente estuda em sala e duas das características mais importantes dos artrópodes já dá pra gente ver logo de cara aqui que são as patas articuladas e o exoesqueleto, aquele esqueleto externo rígido de quitina e lembra que a quitina é um polissacarídeo, é um açúcar não confunda com a queratina, que é uma proteína que está presente na nossa unha e no nosso cabelo no caso da lagosta, que é um animal marinho esse esqueleto externo ainda fica impregnado por sais de cálcio por isso que ele ainda acaba ganhando um pouco mais de rigidez ainda olha que legal pessoal, quando a gente estuda o exoesqueleto mais em detalhe a gente consegue observar várias coisas então primeiro, que ele é todo revestido com esses espinhos que servem basicamente pra proteção não deve ser nada interessante pra nenhum animal abocanhar uma lagosta e a coloração que ela adquire na verdade é a partir de pigmentos que ela consegue na alimentação nessa visão assim por baixo, a gente consegue perceber que uma das características que mais marcam os artrópodes são os apêndices eles tem apêndices por todo o corpo então esses aqui são apêndices que estão inseridos no abdômen são próprios pra natação aqui a gente tem os apêndices que são próprios pra locomoção que são as patas articuladas depois as próprias antenas são apêndices modificados os dois pares de antenas aqui e na boca, que está aqui mais ou menos nessa região ela também é formada por vários apêndices formando uma mandíbula própria pra alimentação aqui a gente consegue ver uma série de estruturas que parecem pelos na verdade não são pelos, né pessoal? pelos só em mamífero são na verdade expansões da epiderme o alimento fica preso aqui nessas estruturas e aí o animal consegue facilmente levar o alimento à boca longo da evolução, alguns apêndices acabaram se especializando na função sensitiva são as antenas lembra? todos os crustáceos tem dois pares de antenas um par maior, vocês estão vendo bem aqui tem basicamente a função tátil e de proteção tanto que ele é cheio de espinhos, né? e um par menor aqui tem basicamente a função sensitiva de perceber as substâncias químicas do ambiente todo mundo já sabe que os artrópoles tem grande importância econômica e a lagosta não é diferente ela também é muito utilizada na alimentação e é uma delícia de se comer, pessoal é isso que a gente vai fazer com ela agora vamos chamar uma galera aí pra preparar uma belíssima paeja com essa lagosta aqui que a gente arrasou maravilha, maravilha uma delícia, hein? uma delícia acompanhe eu sou oi 3 amigas E ah, não esquece de dar um joinha e adicionar o canal nos seus favoritos. Valeu, até a próxima. Hum, muito mais calor.